Sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Agradeço a presença nesta, que é mais do que tudo, uma comemoração do Natal. Vamos chamar o homem que vai conduzir esta noite, o Roastmaster do Roast ao Pai Natal, Rubem Branco! Agradeço a presença nesta, que é mais do que tudo, uma comemoração do Natal. Eu vou agora começar a chamar os meus convidados. O meu primeiro convidado é um puto novo, é um puto com boa imagem, mas quando vai a palco faz piadas sobre assuntos sensíveis. Foi a única maneira que ele encontrou para acharem que ele não é um Conas. Senhoras e senhores, um forte aplauso, Luís Gomes! O próximo convidado é uma das pessoas que eu conheço há mais tempo na comédia. E em momentos em que eu duvidei de mim, ele foi uma ajuda enorme. É verdade, porque eu pensei, se ele ainda cá está, vale tudo. Senhoras e senhores, Marco Marques! A seguir, a seguir eu convidei um ótimo humorista, um dos meus melhores amigos. Mas como eu não pude vir, porque o João Dantas está ocupado, veio eu. Senhoras e senhores, Joel Ricardo Santos! O próximo humorista é o que eu conheço há menos tempo. Mas mesmo assim, deu para perceber, em muito pouco tempo, o que às vezes mora imenso a perceber. Que ele não vai dar merda nenhuma. Senhoras e senhores, Hugo Soares! Sim senhor, Hugo Soares, Luís Gomes, Joel Ricardo Santos, Marco Marques. Eu não sei se isto é um host, se é uma lista de espera para implantes capilares. O outro lado também parece a fila do centro de emprego da comédia. Falhados, frustrados, eu até fico com saudades do Diogo Fá. Mas mesmo assim, eu tenho de ser sincero, é incrível isto que nós temos aqui hoje, uma noite em que eu estou rodeado com os meus amigos. Pena de vocês terem ficado desse lado e eu ter dividido o pau com isto. De qualquer forma, fico muito contente de estarem aqui. E ao olhar para vocês, dá-me esperança. Que os batanetes voltem. Agora sim, vamos passar para o homem desta noite, o verdadeiro homenageado. Recebam com um enorme aplauso, o Pai Natal! Um adulto que gosta de crianças e se veste vermelho. Não sabia que isto é um host ao Bibi. Seguras e senhores! Vamos dar início a este host. Um forte aplauso para o primeiro convidado. Antes de ele vir aqui, vou tecer alguns comentários sobre ele. Um forte aplauso. Luís Gomes, senhoras e senhores. Está aqui hoje connosco. Olhando para o Luís Gomes, ele parece um escuteiro que correu mal. Gostei muito daquele programa que tu fizeste, entrevistas no teu canal de YouTube, em que entrevistavas muitas pessoas conhecidas. Aquele que se chama Nem Com Famosos Esta Merda Bateu. De qualquer forma, o Luís Gomes, há uns anos atrás, que nós já nos conhecemos, e eu o convidei para fazer uma série de vídeos comigo para o meu canal de YouTube. Na altura, fiquei com o meu canal bloqueado e sem monetização. Aparentemente, o YouTube viu o Luís Gomes na câmera e pensou Ah, devem estar a gozar com deficientes. Mas, de qualquer forma, Gomes, eu gosto muito daquilo que o Luís Gomes faz nas redes sociais. Nas redes sociais, eu partilho imensas fotos com a namorada, desde que começou a namorar. Há pouco tempo comprou uma Playstation 5 e partilhou também uma foto com a Playstation 5. E faz sentido ficar aqui uma ligação, não é? Ficar todo contente porque teve uma coisa que já toda a gente usou. Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso o meu primeiro convidado, Luís Gomes! Como é que é, malta? Boa noite! Viva, tudo bom? Ótimo! Ora, uma salva de palmas para o host master desta noite, Ruben Branco. Pá, o Ruben faz vídeos para o YouTube. Eu só tenho pena que o stand-up dele não seja como os vídeos que ele faz. Com o botão para a possibilidade de passar para a frente e dar mute. Pá, tu intitulas-te o rei do underground, não é? Mas só que depois fazes reacts às galas do Big Brother. Foda-se. A única cena de underground que tens é o saldo da tua conta bancária. Aliás, o saldo e a dicção, não é? Guben Branco. Tu ganhas tão pouco como comediante que até a tua fala está sem cobertura, meu. Aliás, tu és o único que nunca podias fazer comédia de improviso. Porque quando fosse o jogo de pedir uma letra, estava tudo perdido. Mas parabéns por teres organizado isto. Tu gostas tanto do Natal e das bolas do efeito do pinheiro que parece que engoliste uma. Foda-se, meu, que espeto de merda. Parece que o corpo já desistiu e se esqueceu de avisar. Aliás, olhe para este painel, não é? Ruben Branco, Hugo Soares e Pai Natal. Esta merda não é um host, é uma ação de sensibilização contra o excesso do consumo de açúcar, meu. A tua namorada diz que namorar contigo é como voltar atrás no tempo. Mas não é porque é fácil sentir borboletas na barriga. É porque nos refegos dessas mamas ela ainda encontra chitos que tu comeste em 2001. Ruben, estás sempre a fazer piadas sobre as meias dos outros? E há... Tu a quiseste que eu viesse, puto. Tu estás sempre a fazer piadas sobre a mãe dos outros, mas eu não te censuro. Eu se tivesse de ter que mamar no meu pai em vez do peito da minha mãe também era como tu. E por falar em gajos que mamam no pai, Hugo Soares. O Hugo só está aqui porque a pila de ruba não se chupa sozinha. Já, mas fazes bem, puto. Andar a chupar a pizza a um gajo barrigudo para ver se arranja trabalho é uma excelente tática. Olha o Joel, por exemplo, andou há anos a fazer isso com o Rocha e está aqui hoje. Deu o resultado do caralho. Não, mas ó Ruben, eu a ti percebo, não é? Se é para ter alguém que te chupa a pizza, tinha que ser alguém forte, que ao mesmo tempo conseguisse empurrar a barriga para cima. Para quem não sabe, o Hugo tem uma cadela e foi pai recentemente. Não da cadela, seus outros atos mentais. Mas eu acho que vais dar um excelente pai, Hugo, honestamente. Só espero que tu não ensines o teu filho como ensinas a tua cadela. A sentar, a dar a pata e a lamber os tomates do dono. Mas apesar de tudo, eu gosto do Hugo e ele tem muita qualidade. Aliás, o Hugo é o... O Hugo é o gajo que eu conheço que podia ser perfeitamente uma estrela de um filme de animação. Estou a falar a sério, olhem para ele. É o mais perto que nós conseguimos ter do cruzamento do Shrek com o Burro. O Hugo é segurança, mas diz que é muito culto porque lê todos os dias. Só que os processos contratidos, putos bêbados, que espancas à porta da discoteca onde trabalhas, não conta. Pois olha para ti, meu, tu és um pinheiro. Mas não por seres grande e me ter respeito, porque por mim também tinhas ardido no meio da mata, num incêndio de pedrógão. O Hugo já teve... E estou a começar, calma. O Hugo já teve uma metrilhadora apontada à cabeça, mas sobreviveu? Pá, é pena. Aliás, se no acidente tivesse sido tu no legado de Ivo Lucas, o Tony processava a marca por não ter levado também. Marco Marques. Uma salva de palmas, Marco Marques. Marco, se eles os três são a prova do que o Excesso de Açúcar pode fazer, tu és a prova que até os revendedores da revista Caix merecem uma segunda oportunidade na vida. Tal como o Hugo, o Marco também é a segurança. E existe o estereótipo de que os seguranças são todos broncos e burros. Portanto, se há coisa que vocês estão aqui a mostrar é que os estereótipos têm um fundamento. O centro comercial onde o Marco trabalha é o que tem a taxa mais baixa de assaltos, o que é normal. Porque eles chegam lá para roubar, olham para ti e dizem, foda-se, já chegaram antes de nós. Como é que alguém, como é que alguém com esse aspecto é segurança, meu? Tu tens tão mau aspecto que os sem-abrigos é que te emprestam a caixa de cartão. A última vez que o Marco deu uma esmola ao sem-abrigo, o sem-abrigo disse, não, não, deixe estar. Aliás, o Marco só está aqui porque foi a forma de ter um teto e uma sopa quente. Mas, iá, o Marco tem um filho, mas foda-se, coitado do miúdo, não é? Tantos quilhões onde podia ter ido parar e foi parar aos teus. Mas podia ter sido pior. Podia ter sido uma punheta de Ruben e ir parar às bochechas do Hugo Soares. Só que tanto o Marco, como a mãe da criança, tem em tão poucas condições que o miúdo não está nem com um nem com o outro. Mal por mal era preferível que fosse filho da Judito de Sousa, não é? Ao menos assim sempre tinha tido uma piscina. Joel Ricardo Santos. Depois do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho Velheno, o Joel está aqui para mostrar que é possível ser comediante, ter três nomes e não ter sucesso. Mas eu gosto muito daquele cabrão, atenção, foi um dos primeiros gajos a dar-me palco quando eu comecei a fazer stand-up. E eu nunca tive que lhe fazer um broche. Estás a ver, Hugo? É possível. O Joel realiza, conta piadas, canta, toca piano, foda-se, man. Tu lidas com as tuas skills exatamente da mesma forma que lidas com a tua namorada. Tanta cena ficha e não sabes caso de fazer com aquilo. Para quem não sabe, o Joel tem uma música, fez uma música do Picanço, que se tornou viral há uns anos porque o Magá já cantou. Ou seja, basicamente esta música é um bocado como o Filho do Marco. O senhor deu alguma merda porque outra pessoa pegou nele. Ainda agora o que interessa não é o Pai Natal. Dizer isto em voz alta é ainda mais ridículo que a vida do Marco, meu fundo, que estupidez. Como é que é que é suposto a falar de uma coisa que nem sequer existe, não é? A mesma coisa vir para aqui falar da carreira do Joel. Mas eu tenho uma pergunta que é, desde quando é que se decidiu que o Pai Natal tinha este aspecto, não é? Se o vosso filho chegasse a casa e dissesse que no autocarro um gordo com ar de pedófilo o sentou no colo e lhe perguntou se esse ano se tinham portado bem, vocês iam à polícia, não é? No Natal são vocês que isobrigam. Tipo, há miúdos que choram, não é? Porque podem ser miúdos mas sabem quando têm o cu em perigo. Mas vá lá que é um gajo com este aspecto de vestir-se de Pai Natal, não é? Se fosse o Marco pedia uma moedinha aos pais depois de estacionar os putos no colo. Vocês estão a criar pequenos gígulas, não é? Vocês estão a passar a mensagem aos vossos filhos de que qualquer coisa que eles querem têm que sentar no colo de um senhor. Por isso para aquelas alunas o que aconteceu nos vídeos gravados do arquiteto de Taveira não foi abuso sexual, foi o regresso à infância. E no caso delas ainda se justificou que foi para passar a uma cadeira à faculdade, não foi para terem a pista de Hot Wheels, não é? Se os relatos de processo de Casa Pia tivessem sido em dezembro não era violação, era milagre de Natal. Quem deve ter ficado muito triste com isto foi o Carlos Cruz. Foi preso quando lhe bastava vestir um fato vermelho. Por isso, pais, pá, não levem os vossos filhos a tirar fotografias com este gajo tipo pedófilo, não é? Porque para vocês é um momento fofo, para ele é o barito. Malta, muito obrigado! Sim, senhora, pá. Calou do caralho a minha cabeça. Senhoras e senhores, o meu próximo convidado tem tão mau aspecto que já foi confundido com a cona da mãe do Joel. Marco Marcos, senhoras e senhores. O Marco Marcos tem o aspecto de um drogado. O Marco Marcos tem o aspecto de um drogado que deixou-te de dinheiro para comprar droga boa. O Marco parece o peso que o Fernando Rocha perdeu. Se o Fernando Rocha tivesse perdido 37 quilos para vos ter cagado. Porque tu és uma merda. Para quem acha, para quem acha que o Marco Marcos está cá só porque é meu amigo, está tudo. Já falamos aqui da história da vida dele, eu vou contar mais detalhe. O Marco engravidou uma gaja, ficou com o filho, a gaja foi-se embora. Apareceu outra gaja. Ela pegou no filho e foi-se embora. O Marco não está cá para participar num rosto ao Pai Natal. Está cá para sentir, por breves instantes, o que é não passar o Natal sozinho. Mas no último dia do pai, como vocês sabem, infelizmente o meu pai já faleceu, foi cremado. E eu fiz uma piada sobre isso no último dia do pai, partilhei uma foto de um cinzeiro. O filho do Marco foi lá, deixou um like e comentou. Quem me dera. Senhoras e senhores, Marco Marcos. Ora, muito boa noite. Bem-vindos à convenção de comediantes que não são convidados para eventos de Natal. Penso em começar isto por ordem de importância, ordem de interesse, mas esta chungaria não interessa a ninguém, por isso vou tirar à sorte. Luís Gomes. Agora pedimos informações ao Luís, coisas relevantes para falarmos sobre a vida dele. Ele falou-nos que foi multado com o Smart em excesso de velocidade, joga padel e comprou uma Playstation. Tua vida é mesmo agitada, meu. O que é que vais fazer na despesa de solteiro? Vais beber duas Summer Bees. Vai ser a tua cena. Mas sim, padel. Começou da Amadora, tive que ir ver ao Google o que é que era padel. Percebi que é ténis para deficientes. Agora, excesso de velocidade num Smart e uma Playstation. A única diferença da tua vida para a do meu filho é que o meu filho tem vergonha na cara e era incapaz de conduzir um Smart. Luís é conhecido por escrever para grandes comediantes e humoristas de primeira linha e também vai casar. Eu fico a pensar, tu vais só escrever os votos e depois na altura do Vamos Ver aparece o Fernando Rocha, não é? Se não aparecer ele, aparece eu. Quem segue o Luís nas redes sociais percebe porque é que ele vai casar, não é? Não há uma foto da namorada que não esteja com um copo na mão. Mas pronto, todos já tivemos decisões de merda por estarmos bêbados. Ela foi casar, eu fui estar aqui. Passamos ao próximo. Joel Ricardo Santos. O homem que decidiu deixar a Suíça para vir para Portugal tornar-se artista. Que é como quem diz, vou empobrecer, mas com estilo. O Joel teve um solo que se chamava Eu Estava Lá e Vi. Infelizmente eu posso dizer o mesmo. Logicamente eu não paguei por aquela merda, ganhei o bilhete num concurso de rádio e eu nem sequer liguei para a rádio. Teste de correr. Se houvesse uma corrida para ganhar um bilhete para outro espetáculo teu, quando o gajo desse o tiro para o ar eu corria para trás. O Joel teve aquela música que ficou muito famosa no mundo tuning. Joel, ficou provado que tu mais parece que enches uma BP ou uma galp do que uma sala de espetáculo. Mas percebe porquê que o Ruben te convidou para estares aqui? Faz sucesso com o pessoal com baixa escolaridade e que usam boné só porque sim. Mas agora... Agora, o Hugo... O Hugo, não sei se repararam, é aquele gajo que parece um maltardo com Alzheimer, que passou aqui. O Hugo é o novo amigo do Ruben, da comédia, andam sempre juntos, toda a gente diz que eles parecem os tomates. Eu confirmo e acrescento, se forem os tomates, é os tomates do Marco Paulo. Porque um é triste, peludo e solitário e o outro é um cancro. Vou homenagear desta noite, Pai Natal. Estás bem? Estás feliz? Não custa ser feliz, basta vestido de vermelho e branco. Dizem que o Pai Natal é uma invenção da Coca-Cola, deve ser, mas na altura da receita original, quando levava cocaína. Porque só um drogado é que imagina um gajo deste a descer de uma chaminé. O Pai Natal é um bocado como ser padre, não é? Nunca vai ser apanhado em escutas, nunca vai ser apanhado com o material num computador, por isso é que ele pede aos putos para comunicar por carta. Diz a lenda que ele numa só noite corre o mundo todo e entrega presentes a todas as crianças. Quer dizer, todas não é bem assim, tipo, em África não te recebem lá muito, não é? No fundo, o Pai Natal é como um taxista em Lisboa, se a sua não tiver muitos pretos que se foda. O Pai Natal é um bocado como a minha vida sexual, não é? Toda a gente acha muita graça, mas só acreditam até aos 10 anos. É a primeira vez que eu faço um roast a uma entidade que não existe, não sei qual é que é a ideia. Se é para fazer sobre coisas que não existem, vamos falar sobre a carreira do Ruben Branco. Está tudo Ruben. Percebes o conceito? Percebes o conceito que está aqui a acontecer? O Natal eu sei que tu sabes, agora Pai podes já ter esquecido, estás a ver? Não sei se vocês sabem a história, o Ruben virou-se para o Pai e disse Eu vou ser comediante, o Pai respondeu, só por cima do meu cadáver. E cá estamos, não é? Vai-te foder, ó Ruben, o teu pai é que é o rei do underground. O Ruben, o pessoal de Lisboa, diz que quando vem cá para cima, que ficou mais snob e tem mania e não liga a ninguém. Eu é que tenho que estar a explicar às pessoas. Tipo, não é vedetismo, é mesmo falta de saldo. O Ruben arranjou a namorada aqui no norte, conseguiu engatar a lésbica mais bonita de Vila do Conte. Sim, tem que ser lésbica para namorar com conas destes. Bem pessoal, recebam um forte aplauso, Ruben Branco. O meu próximo convidado é a prova que na natureza nada se perde, tudo se transforma. João Ricardo Santos, antes era cantor Pimba, agora é só azeiteiro. Joel teve aquela música do Vupó Picanço, que é verdade, ficou conhecida quando foi cantado por outra gaja. Eu queria aproveitar este momento para dizer, Jéssica, se estivés a ver este vídeo, tu és uma burra do caralho. Porque com tantos humoristas com boa música, Jaimão, Pedro Neves, Francisco Menezes, tu vais roubar uma música a este caralho. É o mesmo que irem ver um espetáculo do Ruben Branco e acabarem a seguir o Hugo Soares. Eu e o Joel somos muito amigos, sempre que o Joel cria um conteúdo novo para o seu canal de Youtube, eu sou o primeiro convidado. E tendo em conta as views que tem, por norma, também sou o último. Mas atenção, há pessoas que acreditam muito no Joel. Por exemplo, o Miguel destaca-se há tantos anos que diz que vê nele um potencial enorme. O Joel Ricardo Santos correu o país todo com o seu espetáculo, estava lá e vi. Eu durante algum tempo falava desse espetáculo como se fosse o seu filho. Mas eu acho que não, acho que é mais como a tua mãe. Até porque houve algumas noites que fui eu a abrir. Senhoras e senhores, um forte aplauso. Joel Ricardo Santos! Ora, muito boa noite. Ora, Luís Gomes. Tão lindo, não é? Luís Gomes é daqueles casos curiosos, não é? Para os comediantes de palco é guionista. Para os guionistas é comediante de palco. Para o público em geral é uma ganda merda. Em palco é todo mausão, não é? Faz comédia do humor negro. Mas olhem para isto, ele no fundo é só um puto que não entrava numa discoteca. Pois não, Hugo Soares. Costuma dizer-se nunca voltas onde já foste feliz. O que é ótimo para o Luís, que ele sempre pode voltar a todos os sítios onde já atuou. Marco Marques. Como estás, meu querido? Gosto muito dele. Sob o nome de Nódua Negra. É muito ativo, sobretudo no Twitter. Basicamente ele faz piadas à volta de notícias. E é verdade, porque sempre que ele faz uma piada é sempre má notícia. Marco Marques, outro do humor negro. Não é? Mausão. Olhem para ele. Nem vou perguntar à plateia quem é que o conhece, porque senão ia ser a mesma coisa, o mesmo resultado de quando o Ruben faz amor com a sua namorada. Ou é um silêncio sepulcral. Ou só se ouvem nãos. As piadas do Marco Marques são tipo aquela bola do Éder em 2016. Foi bastante relevante naquela altura. Regra geral envolve ciganos. E também por si ele vai um chuto. Esta eu gosto. Esta última eu gostei. Hugo Soares. E a volta agora bate palmas ao Hugo Soares. Apesar de ainda não ter entrado em palco. Hugo Soares não parece, mas estudou belas artes. Belas artes. E hoje é comediante e não faz nem uma coisa nem outra. É fã do Batman. E em palco as semelhanças são evidentes. O Batman lançava uma luzinha para o chamar. A ele lançou também uma luzinha especial para o tirar do palco. Hugo Soares. Hugo Soares. Olhem bem para o tamanho dele. É fã do Batman, mas claramente a história onde ele se inseria melhor não era a do Batman, era do Capuchinho Vermelho. Porque ele foi criado pela sua avó e de certeza que a comeu. Ele não é lobo, mas quem já ouviu em palco diz que é mau. Pesa 120 quilos. Ou como a mulher o chama, um peso morto. Rubem Branco. O Rubem namora com uma miúda das Caxinas, zona de pescadores, e decidiu pôr toda a sua vida e ligar toda a sua vida à pesca. O talento deve ter ido para o mar de manhã muito cedinho e nunca mais voltou. Paz à sua alma. As piadas dele parecem sardinhas. Só funcionam se tiveres com uma broa do caralho. E o canal de YouTube dele é tipo o mar. Sim, senhor, é muito grande. Mas os que já lá passaram em tempos devem ter morrido. Às vezes está maré vaza, quando não há vídeos, outra vez maré cheia. Cheia de merda. E se atirar-se uma rede de pesca, tudo o que vem à rede é Big Brother. O Pai Natal. O senhor que não existe, mas que está aqui sentado ao nosso lado, palpável. O Pai Natal, de certa forma, roubou a comemoração do aniversário de Jesus. E se pensarmos bem, faz sentido, não é? Porque o Natal é como o conhecemos, porque este Pai Natal tomou conta, e ainda bem, porque ao menos este aqui tem energia, não é? Este aqui ao menos chega... Imagina se não houvesse esta invenção do Pai Natal e fosse exatamente igual, mas era Jesus. Vinha com aquela energia de merda, não era? Oh, eu chegava ali, oh. Vinha, imagina, chegava o Diogo Morgado. Chegava lá, deixa eu vir a mim os luprosos. Os luprosos do caralho, é a minha pista de carros. É que o Jesus foi o mesmo gajo, quando lhe pediram um peixe, ele ensinou a pescar. Imagina, ah, é a minha pista de carros. Pega lá um curso de eletrodecnica, vai trabalhar para a Concentra. Pai Natal que vive na Lapónia. Os habitantes da Lapónia dividem-se em duas partes. Os que não acreditam no Pai Natal, que são os lapões. E os que acreditam no Pai Natal, que são os bugos do caralho. A dança oficial da Lapónia é o lap dance. Se quiserem que eu saia... Em média, as pessoas deixam acreditado no Pai Natal à volta dos 7 anos. Que é quando descobrem que quem lhes entra pela chaminé é o tio. Piada de pedofilia e incesto. Estão a ver? Hugo Soares, Luís Gomes, dá para fazer humor negro e a malta se rir? Dizem que o Pai Natal, tal como o conhecemos, foi uma invenção da Coca-Cola. E olhando para ele, não apetece mesmo enfiar-lhe mentes pelo cu acima, só para ver o que acontece. É que se eles podirem em pedaços, sabem... Sabem o que é que os pedaços são? São Nicolaus. Sabem o que é que o Pai Natal diz a um elfo depois de o insultar? Embrulha. Bom Natal, muito obrigado a todos. Rubem Branco! Senhoras e senhores, o meu próximo convidado, Hugo Soares. Um forte aplauso para o Hugo Soares. O Hugo Soares, o Hugo Soares é um pai dedicado. E eu sei que olhando para ele custa acreditar. Porque parece que ainda está grávido. Mas o Hugo é um ótimo colega que me apoia bastante em mim. Desculpa, eu li mal. Espera, deixem-me ler como deve ser. O Hugo é um ótimo colega que se apoia bastante em mim. Assim é que é. O Hugo é um gajo que se esforça muito na comédia. Mas mesmo assim, o maior esforço é o do público, para não ir embora. O Hugo é segurança em discotecas e bares. No fundo é como na comédia. É ficar à porta enquanto os outros lá dentro se divertem. O Hugo Soares é tão gordo que quando nasceu, foi ele que deu de mamar à mãe. Somos mesmo parecidos. Eu também dei de mamar à tua mãe. Para este rosto eu tentei convidar a última gaja que o Hugo Soares comeu, mas ela não pôde vir. Os pais disseram que até fazer 15 anos não podes ir de casa à noite. Mas muita gente diz que somos parecidos e sabes, Hugo, eu gostava mais de ter parecido ao teu filho. Não só mamava nas mamas da tua mulher, como podia ser que ele fosse como eu. E assim o pai dele morria cedo. Senhoras e senhores, um forte aplauso. Hugo Soares! Ai, que seca do caralho. O que mais acaba esta merda? Parece o Natal dos Hospitais. Coda-se. Está longo, convidados sem talento. Só faltava o Carlos Malato ir apresentar isto. Mas para apresentadores com aspecto durso já chega o Ruben. Podia dizer que ambos gostam de levar no cu, mas eu não tenho a certeza de se o Malato gosta de levar no cu. Calem-se. Uma salva de palmas para o Ruben Branco. Obrigado. Obrigado. Um gajo que não diz os erros. Ruben Branco. O rei do underground. E organizou um ghost. Ghost. Parece-me uma homenagem ao pai. O Ruben agora vive em Vila do Conde, mas há pouco tempo foi mostrar a sua origem, em Lisboa, e mostrou-me um lugar sujo, degradado e cheio de pretos à volta. Ruben, desculpa falar assim da cona da tua mãe. Se me querias mostrar a tua verdadeira origem, mostrava-me os colhões do teu pai. Só que era preciso ir-me de lá todos porque o mármore na pesa. Estou a brincar, o pai do Ruben foi cremado. O pai Natal usa a chaminé para entrar, o pai do Ruben para sair. Agora diz aqui no texto que eu escrevi e não decorei. Agora queria pedir uma salva de palmas para os convidados. Estava para fazer um presépio, não é? O Luís Gomes fazia muito bem do Menino Jesus. O Joel fazia muito bem de São José. E o Marcos pava uma pizza. Apanhei-vos. Quando o Ruben Branco nos convidou para este host, ele impôs uma regra. Não podíamos gozar com as namoradas de cada um. Mas na verdade não é difícil. Nenhum deles tem namorada. O Ruben tem uma dona. Admiro-me ela deixar e o gajo estar aqui a esta hora. O Luís Gomes tem uma gaja a quem ele tira fotos e publica no próprio Instagram para ter likes. O Joel tem uma gaja que ajuda a pagar a renda. Nos meses em que ele não tem espetáculos. Doze vezes por ano. E o Marco... Oh Marco, a pagar não se chama namorada. Chama-se mãe do Joel. Isto foi uma piada em que eu chamo puta a mãe do Joel. Querem que eu repita? Yeah. Agora uma salva de palmas, Marco Marques. Uma vez eu e o Ruben fomos a Lisboa e marcámos um encontro com o Marco. E à última da hora o Marco desmarcou porque tinha um encontro no Tinder. Então nessa noite teve que ser o Ruben a esparma-pizza. O Marco é comediante. Fim de piada. O Marco é segurança. Fim de piada. O Marco já foi convidado para ser modelo. Isto é verdade. Marco, tu tens tão mau aspecto que um taxista a escolher entre ti e o Dino Santiago não leva nenhum. Mas Marco, eu identifico-me contigo. Eu também sou comediante. Também sou segurança. Temos praticamente a mesma idade. A única diferença é que o tribunal nunca me tirou a carta de condução. Limal. A única diferença é que o tribunal nunca me tirou o filho. Agora gostava de falar de um dos grandes comediantes desta noite, um gajo do humor negro, sem limites, e na por cima é bonito, mas não estou aqui para falar de mim. Um grande salve de palmas para Luís Gomes. Eu não escrevi nada sobre o Luís Gomes, porque acho que ele é insignificante. Nem sequer sei o que é que está aqui a fazer. O Luís Gomes é como o Pai Natal. Só vai a algum lado entre nós. Para estar aqui o Luís Gomes, mais valia ter trazido uma mulher. Pelo menos isto aqui tinha mais público. No Instagram do Luís Gomes funciona. Calem-se. Deixem-me só fazer aqui uma questão. O Ruben Branco não convidou nenhuma mulher, porque... A. As mulheres não têm piada. B. As mulheres comediantes não aceitaram vir. Ou C. A namorada do Ruben não deixou. Resposta errada é D. Todas as anteriores. Malta, já agora, por palmas, quem é que acha que as mulheres são discriminadas? Só os homens, calma. Só os homens. Uma salva de palmas para o Joel Ricardo Santos. O Joel é fixe. Uma vez eu e o Ruben marcámos um café com o Joel. E à última hora, o Joel desmarcou. E nessa noite, teve que ser o Pai Natal a esparma-pisa. Apanhei-vos. Uma grande salva de palmas para o Pai Natal. Já que estão a bater palmas a coisas que não existam, aplaudam esta lista. Coelhinho da Páscoa, Unicórnios, Fada dos Dentos, o Pai do Ruben, o Filho do Marco, o talento do Luís Gomes, a maturidade do Joel, a saúde do Pai Natal, a saúde do Joca e os vossos 12 euros. Obrigado e boa noite. Recebam com um aplauso o Ruben Brown. Nunca tinha visto um elefante de roupa. Mas agora que já me voltei a focar, senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje para homenagear um homem muito especial. Um forte aplauso para o Pai Natal, senhoras e senhores. E eu sei que eu estou cá para isso. Eles, os quatro, estão cá para isso e vocês estão cá para isso. Mas há uma surpresa. Há um convidado especial que vem cá homenagear o Pai Natal. Neste dia especial eu consegui trazê-lo. Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso Jesus Cristo! Merda é esta, caralho! É ele! É ele! Eu sou filho de Deus! Ele é filho da puta! Merda é esta, caralho! Sou eu que faço anos! Calma! Merda é esta, caralho! Queixam-se a diversidade na comédia. Mas olhem para esta diversidade. Temos o gordo o gordo careca o gordo careca o Gustavo cá careca o Gustavo cá careca e o Marco Marques, caralho! Obrigado Ruben por nos teres reunido aqui para celebrar o aniversário deste filho da puta. Eu gosto muito do Ruben. O Ruben faz aquele tipo de humor agressivo, ofensivo que não tem piada nenhuma e também faz humor negro. Há quem faça humor negro. Há quem faça humor sobre negros. O Ruben bece-se negro para fazer humor. Antes de publicar um vídeo, o Ruben manda-me sempre o vídeo e pede tal como há dois mil anos atrás transformaste água em vinho transforma este pedaço de merda num vídeo engraçado. E eu nunca consegui. Depois do Ruben temos o grande Joel Ricardo Santos. Gostei muito do último especial do Joel. Estive lá e quem me dera não ter visto. No que toca ao humor nacional o Joel Ricardo Santos é um dos maiores nomes. Ele não é conhecido mas tem um nome comprido. O Joel Ricardo Santos usa três nomes para nos tentar fazer esquecer que o primeiro nome dele é Joel. depois temos aqui o Luís Gomes. O Luís e eu temos alguém comum. Ambos só temos doze seguidores. fun fact engraçado eu andava na natação com o Luís Gomes ele nadava e eu literalmente andava na natação. mas há que dar há que dar os parabéns ao Luís Gomes para quem não sabe o Luís escreve para o Rui Sinal de Cortes escreve e-mails depois temos o Hugo Soares o Hugo Soares quando atua fica muito sério em palco ele e o público o Hugo Soares foi pai e pelo aspecto da pança vem aí outro no final temos o Marco Marques Marco Marques surpreendentemente não é nome artístico Marco Marques esteve afastado três anos da comédia há quem diga que nunca chegou a estar na comédia três anos afastados da comédia toda a gente reparou não foi? durante estes anos estes três longos anos eu tenho ouvido sempre os mesmos três desejos paz na terra acabar com a fome em África e que o Marco voltasse esta é o tomeiro do filho e por último o Pai Natal o Pai Natal só dá prendas a crianças cristãs o que eu acho que é um bocado racista ser um bocado racista neste grupo é praticamente ser politicamente correto antigamente aos meninos que se portavam bem o Pai Natal dá presentes bons e aos meninos que se portavam mal o Pai Natal dava carvão este ano devido às escassez de carvão o Pai Natal vai dar bilhetes para este host mas eu vou-vos dizer uma coisa eu não estou a gostar deste rebranding ao Pai Natal no meu tempo o Pai Natal era gordo não era obeso esta foi pesada malta muito obrigado por terem gostado nunca se esqueçam que eu morri pelos vossos pecados gula preguiça e a merda deste host malta muito obrigado uma grande salve para o Ruben Branco quando me disseram que vinha em um gordo vestido de vermelho eu pensei oh foda-se é o host ao Pedro Guerra mas não é um host ao Pai Natal um forte aplauso para ele até eu ver este Pai Natal eu não sabia porque é que ele entrava pela chaminé mas agora já sei pelo aspecto ninguém abria a porta a esta merda o Pai Natal foi à minha casa e eu descobri que o Pai Natal é a fusão dos pais do Hugo Soares porque ele comeu as bolachas como o pai e bebeu-me o leite como a mãe senhoras e senhores um forte aplauso Pai Natal senhoras e senhores ai tico de peitos nessa merda dessa cadeira o Ruben é um youtuber de react que descarrilou uma roupa comediante chama-se ele próprio o rei do underground passa a vida a fazer reacts ao Big Brother é a pipoca mais doce do underground tudo merda o Ruben nasceu em Chelas mudou-se a seguir para a feira e depois foi para memorar para a Vila do Conde Ruben Ruben olhando para o teu percurso o teu agente imobiliário é da Remax merda o Ruben perdeu o pai para o alcoolismo assim que olhou para o filho e viu a merda que ele ia dar agora o mãozinho neste coador nem para judeu te quiseram que tu com os buracos nas mãos não conseguias segurar o dinheiro filha da puta ai o pai natal é o filho da puta não foi a minha mãe que teve de andar a dar explicações ao marido como é que ficou grávida sem pinar Jesus Cristo também conhecido como Jesus de Nazaré havia até vindo logo a puta da landa de McNamara e levá-lo a andar sobre as águas no fundo do mar caralho e olha se transformasses essa água em vinho o pai de Ruben Branco aparecia logo Jesus é o caso típico que prova que nesta merda de ser relevante não interessa o nome dos seguidores interessa é o nome do pai ai todos os anos no meu aniversário eu faço um giveaway de prendas a todos os meninos da terra até parece milagre que o dinheiro do meu pai também eu e eu se quero dar prendas aos meninos da terra tenho de empregar dezenas e dezenas de anões na Lapónia ali tudo direitinho de segurança social impostos tudo IRS e o caralho que o governo da Lapónia não vai com essa merda do ai deixa tudo e abandona a minha família e segue-me sabes para manter o negócio a funcionar tenho de fazer um acordo com a Coca-Cola para vestir esta merda desta cor ah ainda por cima vem-se gabar ai a minha mãe aparecem em cima das dinheiras eu consigo subir ao céu eu para subir ao céu tenho de ir atrelado a umas renas sabem a que é que os europeus de renas ao hálito do Luís Gomes ou seja a pista do Rio de Janeiro de Cordes mas o universo tem sempre o seu jeito o filho bastardo de um carpinteiro acabou pregado numa cruz com três pregos agora mãozinha este coador em vez de ir para aqui incomodar quem se está a divertir vai atrás de controlar aos teus seguidores que tens hoje em dia que eles andam a levar aquela merda de deixar e vir as minhas criancinhas demasiado a sério está bem? Marco Marques o Marco Marques é um comediante pois o Marco Marques é uma pessoa o Marco Marques é um gajo que tem uma conta no Twitter chamada nódoa negra metade está certo muita gente fala do milagre de Natal que é o Pai Natal chegar às casas toda não caralho milagre de Natal este filho da puta ter pinado com duas mulheres diferentes e ele a dizer ai o Pai Natal corre o mundo todo a dar presentes numa noite é inspire-me na tua mãe caralho o Marco Marques tem um filho que mora com a madrasta recebi a carta dele pediu-me um carro de bombeiros vou-lhe fazer a vontade vou arregar este filho da puta com gasolina chegar-lhe o lume e ele vai ter um carro de bombeiros a sério os bombeiros e no dia a seguir um borrego assado para comer vai ser a única vez que tu vais pagar a puta da pensão de alimentos caralho Luís Gomes é um stand-up comedian que descarrilou para guionista o processo mental é mais ou menos este ui olha que piadas giras eu poderia dizer se tivesse ao menos um pingo de talento carisma ou presença em palco o Luís Gomes diz que as crianças no colo do pai natal tenham cu e risco Luís Gomes as crianças no colo do pai natal não é a tua experiência no paddle está bem? o Joel Ricardo Santos é dos presentes o que está mais tempo nesta carreira de ser insignificante os conteúdos do YouTube do Joel são como os namorados para a Rita Preira ele tem sempre um ponto de vista diferente e vai acabar sempre num acidente aquela merda está certinho Hugo Soares criou um conteúdo chamado cedo demais quem devia ter feito era o pai dele se tem tirado mais cedo evitava-se esta merda dele ter vindo Hugo Soares teve um filho cujas primeiras palavras foram papá porque é que o teu álito cheira tanto como a pissa de rubano branco eu sei vocês estão a pensar ui como é que uma criança tão pequena já diz tantas palavras seguidas a mim o que me preocupa mais é como é que uma criança tão pequena já sabe como é que cheira a pissa de rubano branco para os dois casos a resposta é a mesma saia a mãe minhas senhoras e meus senhores feliz Natal para todos e para o caralho que nos foda vocês está bem pessoal chegámos ao final desta noite um voto para o vosso bom Pai Natal um voto para todos os meus convidados obrigado por terem visto um voto para o lado de todos boa noite obrigado por Natal o que é que tu achaste? isso não está muito perto não 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 está topo podes vir aqui olha aqui olha aqui olha aqui o que é que achaste? muito giro foi catita não está mal ó Jóquio o que é que tu achaste? pá eu acho que a nível de rosto do seu pai Natal este foi o melhor de todos foi muito giro foi giro como o Luís Gomes olha adorei estava cheio de gente giro e foi um espetáculo e foi um espetáculo foi um espetáculo foi um espetáculo simpátio só dizer que o Pedro Marta já está descalço bom, chegámos ao fim e obrigado a todos e feliz de Tauce se você consegue criança não tipo aqueles spots que não é o mesmo criança que não é o mesmo que não é o mesmo